Quem retorna a Barra do Garças para fazer um agradecimento pelos votos, pela população que gosta aqui de Barra do Garças, Beto 2 a 1. Primeiramente eu quero te parabenizar você por essa excelente conquista que para nós, Mato Grossense, vai ser de grande importância ter você como deputado representando nós de Barra do Garças e aqui a região. E que seja bem-vindo e o motivo dessa reunião é esse retorno, senhor, a Barra do Garças, Beto. Bom, primeiro eu quero dizer da minha alegria de retornar a Barra do Garças, uma região que me acolheu também, que me recebeu também e eu volto aqui para prestar continência, para me colocar à disposição de Barra do Garças, para dizer que eu vou honrar cada um dos 26.462 votos que tive e Barra do Garças esteve ao meu lado, a região do Araguaia esteve ao meu lado. Então eu estou aqui, voltando com 60 dias de mandato, para me colocar à disposição. Já estive com o prefeito Adilson, com o prefeito Adelcino, com o secretário Alex, eu estou à disposição. Hoje uma grande festa da cultura do nosso Estado, do nosso município, Conselho Estadual de Cultura aqui, Conselho Municipal de Cultura sendo eleito agora. Para mim, que fui secretário de Cultura no Estado, no município, sem a importância desse debate e eu vou me colocar à disposição sempre. É com o coração cheio de alegria que eu volto à Barra do Garças. Beto, sei que a cultura está na sua meta, mas o turismo, principalmente que nós somos ricos, milionários no Estado de Mato Grosso. Acabei de voltar de um evento, com a presença do prefeito, com uma explanação histórica do Alex, com a presença da secretária de Turismo. Eu fui secretário de Turismo no município de Cuiabá, entendo como o turismo gera emprego, gera renda, movimenta a economia e aqui nós temos ouro puro. Nós temos o mais belo exemplo de belezas naturais do nosso Estado, Barra do Garças e toda a região, com histórias riquíssimas, com belezas naturais. Para isso o governo do Estado tem que estar lado a lado da prefeitura, fazendo com que a infraestrutura chegue, para que a gente possa receber turistas do mundo inteiro. Doutor Adilson, que honra que tem poder receber o Beto 2 a 1 nessa cidade nossa querida, aqui em Barra do Garças. Exatamente, o Beto é uma pessoa muito especial e foi nosso grande parceiro aqui no ano 2022. Foi o ano que Barra do Garças mais recebeu recursos, foi o ano que os artesãos de todas as categorias foram contempladas e a gente fica muito feliz de estar levando essa inclusão, levando a cultura para as pessoas que tanto precisam. Agora o Alex vem com um novo projeto para a gente levar a cultura, levar a cultura para os bairros. Serão utilizados espaços de escolas, de igrejas, enfim, é mais uma promessa de campanha que a gente está cumprindo. E fico muito feliz, a gente precisa investir na cultura, no turismo, em todos os segmentos. Da mesma forma que nós temos a preocupação de investir na infraestrutura, queremos também investir na cultura, na educação, no turismo. Ou seja, a gente tem que ter um olhar aberto, um leque bastante aberto, para contemplar, pelo menos parcialmente, todas as atividades aqui no nosso município. Ele é fantástico, né, Zé? E assim, fez um compromisso muito grande com a gente, com a Araguaia. E agora, como deputado, está retornando e reforçando esse compromisso, né? Uma série de projetos já estão em andamento junto à assessoria do nosso Beto 2 a 1. E a gente tem certeza que os quatro anos de trabalho dele na Assembleia serão quatro anos olhando pela cultura, pelo esporte, pelo turismo e com muito carinho pela nossa cidade e região. E o que vai ser votado hoje aqui, aqui no Centro Cultural? Nós tivemos aqui hoje a eleição do novo Conselho de Políticas Culturais da cidade. Então agora nós vamos apresentar quais foram as entidades escolhidas, os segmentos e a composição do novo Conselho de Cultura para os próximos dois anos. Olha aqui, Tatiane, com quem eu tenho a honra de conversar, bater um bate-papo aqui no Centro de Conversão, Valdo Varjão, onde se reúne o pessoal da cultura, né? Doutor Fabiano está aqui do lado. Vai passar pra gente o que foi definido aqui nessa reunião de vocês aqui, doutor. Então, Zé, hoje o deputado estadual Beto 2 a 1 está aqui. E hoje nós estamos aqui, coincidentemente, também é a eleição para o Conselho Estadual de Cultura, né? Do Estado, né? Conselho Municipal, desculpa, né? De Cultura. E a gente aproveitou a vinda do deputado, é uma pessoa que foi secretário da Secretaria de Estado de Cultura, né? E esporte durante muito tempo do governo. Foi um parceiro nosso aqui como secretário e continua parceiro do município, principalmente da cultura, né? Das atividades voltadas para a cultura. Então, continua sendo um grande parceiro. Então, hoje nós teremos aqui algumas apresentações, inauguração desse espaço agora, que é um espaço definitivo aqui do Centro de Cultura, onde os artesãos locais poderão expor os seus trabalhos, como vocês estão vendo aqui, muita gente. Nós temos excelentes artesãos, tá aqui a Soninha que está nos filmando, né? Que é um excelente artesão, uma pessoa profissional de grande gabarito, tem os seus trabalhos expostos em vários locais. Nós temos pintores, nós temos, enfim, nós temos várias áreas da cultura, nós temos em Barra do Garças, que antes estavam aí adormecidos e que agora tiveram esse espaço e tiveram essa oportunidade. Quero parabenizar aqui o secretário de Cultura, o professor Alex, né? Que, Alessandro Matos, o Alex é um cara incansável, um cara que trabalha cultura 24 horas por dia. É um historiador, um professor que ama Barra do Garças, né? Filho de Barra do Garças, enfim. E que tem buscado muito pra cultura. E casou muito bem com o prefeito. Doutor Adilson é uma pessoa muito aberta pra isso, valoriza, sabe que precisa valorizar os nossos artesãos. É um nicho importante econômico do município também, que gera riqueza, que faz a economia local girar. Uma cidade que nós procuramos tanto ser uma cidade turística, estamos lutando. Hoje nós tivemos uma reunião agora no início da tarde, no início da noite, desculpa, com o trade turístico de Barra do Garças, com o pessoal dos hotéis, das pousadas, dos restaurantes. Nos reunimos lá na pousada Águas Quentes e apresentamos, né? Uma parte desse trade turístico, quais são as nossas potencialidades. Porque turismo, cultura, anda muito junto. E Barra do Garças é uma cidade que ela respira isso todos os dias, mas que estava adormecido nos últimos anos. E que agora, finalmente, nós temos aí esse impulsionamento e esse reconhecimento por parte da gestão pública. Parabenizar o prefeito Adilson, mais o seu vice-professor Silirino. E toda a equipe da prefeitura, da gestão, que tem lutado e dado espaço. Uma coisa que eu tenho que parabenizar a doutora Adilson, não como secretário, mas como cidadão, é que ele deu abertura e autonomia para todos os seus secretários, para que possa realmente fazer que as coisas aconteçam. Então, estão de parabéns, a gestão está de parabéns, secretário Alex está de parabéns, deputado Beto 2 a 1, pelo apoio que tem nos dado e espero que continue, porque abraçou a causa e abraçou Barra do Garças. E parabéns a todos os artesãos e fico muito feliz com a inauguração desse espaço. Olha, eu quero aqui agradecer, e uma das coisas que o doutor Kleber falou, e muito bem citado, eu nunca vi uma evolução tão grande na administração do doutor Adilson, em questão de tudo. De humanitário, de uma pessoa que tem coração, tem respeito pelo próximo, é um ser humano, que inclusive nós que lidamos com a imprensa há muitos anos, que você conhece a gente, nós nunca foi tão valorizado igual agora com o doutor Adilson. sabe respeitar a gente, sabe a credibilidade que nós levamos às informações. Doutor Adilson, ele sempre foi essa humildade com a gente, onde a gente encontra com ele, em qualquer lugar ele atende a gente muito bem, coisas que prefeito nenhum, eu te falo de coração, conhecimento que você tem e me conhece há muitos anos. Nunca deu tanta atenção e moral igual a gente está tendo agora. Parabéns, viu doutor Adilson, não é querer puxar saco não, mas eu nem imaginava que tipo de gestor que ia ser o senhor no futuro. Mas também tem todo o conhecimento, sabe administrar bem a sua família, então sabe administrar a nossa cidade. Eu quero parabenizar também os secretários que ele escolheu a dedo, escolheu a dedo cada um para se manter ao lado a lado. Porque eu digo, o prefeito não sai lá do gabinete, traz do gabinete e vai lá fazer as coisas. Então ele entrega de confiança. E você é uma das pessoas que eu quero te parabenizar o senhor, de coração, pelo trabalho excelente e grandioso que você faz, junto com os demais administradores dessa cidade. Parabéns para você e muito obrigado. Obrigado Zé, a gente trabalha, não é para nós, a gente trabalha realmente para a Barra do Garça, porque uma coisa que muita gente esquece quando nos vê como secretário, eu estou secretário, não sou secretário, ou seja, não serei um eterno secretário. Mas muita gente esquece que antes de ser secretário, eu também sou barragarcense. Eu moro, eu vivo aqui, tudo que eu tenho está aqui, minha família está aqui, tudo aqui. Então eu, mais do que nunca, eu também quero o bem de Barra do Garça, que isso aqui cresça, desenvolva e que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor para todos nós. Se Deus quiser, ainda vai ser prefeito dessa cidade aqui. Quero agradecer as imagens da minha amiga Soninha, um amor de pessoa, agora com mais uma profissão que ela não sabia, que era cinegrafista, né? Soninha, beijão para você, tudo de bom, felicidade, continue essa pessoa cada vez mais buscando. É igual eu falo, né? A vida nos ensina cada momento, né? Cada momento nós aprendemos coisas novas e eu estou aprendendo muito no meio da comunicação, com vocês aqui, beijão no coração a todos vocês. Não se esqueça, se não for inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho, deixa um like, um joinha para o JP e deixe seus comentários aí com mais de 40 mil inscritos. Seja mais um. Valeu, é nóis que filma, vocês que assistem. Obrigado.